Invista neste canal, invista em um mundo melhor. Invista neste canal, invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor. Naquele prestígio, naquele mundo que fascina, e é um mundo muito bom, sempre foi, tomar a decisão de ir para um outro caminho, e um caminho espírita, espiritualista também, de compreender tudo isso, não é uma decisão difícil, mas é uma decisão que tem que ser pensada. Estou muito feliz com ela. Então, agora, dedicando aos livros e às palestras. E esse livro, Amor na Visão do Espiritismo, tem um depois desse já? Não, A Morte na Visão do Espiritismo, é um livro que já existia desde 2013. Sim, sim, mas tem um depois agora. Isso, esse aqui acabou de ser publicado pela Sestante, pela editora Sestante, então a gente mudou só de editora. Em novembro, você tem razão, Céline, em novembro saiu A Vida na Visão do Espiritismo, é uma espécie de oportunidade, é a vida após a morte. Saindo do forno, saindo do forno, que bom. Então, Alexandre, a gente tem que falar, às vezes, certos temas que pesam um pouquinho até na energia, pesam no nosso coraçãozinho, na nossa mente, mas eu quero ouvir você falar alguma coisa sobre, infelizmente, ainda é muito foco, não só no Brasil, como no mundo inteiro, o suicídio. E parece que dentro do Brasil, uma média de 30 minutos ocorre o suicídio, e a nível de planeta, 40 segundos. Exato. O que você diz disso para aquelas pessoas que, de repente, tiveram alguém da família, que passaram por isso e estão, assim, completamente desolados, sem chão, sem saber o que fazer, o que pensar? Esses dados que você cita são dados da Organização Mundial da Saúde, né? Então, de fato, é alarmante. 800 mil pessoas é como uma cidade de São José dos Campos ou de Sorocaba. Por ano, uma cidade igual a Sorocaba ou São José dos Campos se vai pelo suicídio. Esse dado fica ainda mais grave quando a gente compara que a cada 20 tentativas de suicídio, apenas uma resulta, de fato, em morte. Então, você imagina, 800 mil vezes 20, esse é o número de famílias que sofrem com o trauma, com a dor de uma tentativa de suicídio, que sempre é, claro, muito assustadora, muito traumática. Mas por que não concluir? O que é isso? Não sei dizer. Provavelmente... A pessoa tenta e não consegue? Desiste, ou não consegue chegar à morte, ou desiste, ou é socorrida e volta, né? Mas dado curioso também, e aí eu já queria, a gente comentava agora há pouco, né? A pessoa que eu admiro nesse assunto é o André Tergueiro, jornalista, espírita, amigo nosso, que escreveu um livro muito bom e importante sobre espiritismo. E ele fala ali uma coisa interessante. Quem tentou o suicídio e não suicidou-se, frequentemente consegue, vou usar uma expressão até mais forte, recuperar-se disso, desse trauma, e ver uma vida plena, uma vida interessante. Então, salvar uma pessoa de suicídio, ajudar alguém que está pensando em suicídio a mudar de ideia, é fundamental, porque essa pessoa pode sim ter uma vida muito interessante, muito prazerosa, muito rica, nos anos que teria deixado de ter se tivesse cometido suicídio naquele momento. Mas cometer o suicídio é coragem demais ou covardia? Pois é, isso é tão difícil, né? Eu tomei muita bordoada na rede social, quando eu falei uma coisa da qual eu ainda penso se eu falei bobagem ou não, mas eu, num videozinho sobre suicídio que tem meu na rede social, entre outras coisas, eu digo o seguinte, olha, eu acho uma atitude egoísta, não que a pessoa seja egoísta, mas uma atitude egoísta. Por que eu falo isso? Porque para quem fica, sobra uma bomba gigantesca na mão. Você imagine filhos pequenos ainda e um pai se suicida, uma mãe se suicida. Como é que essas crianças vão se criar? O que elas vão imaginar na vida toda delas, né? Com a ausência do pai ou da mãe e mais ainda, por que houve aquele suicídio? Imagine um marido, uma mulher cujo cônjuge se suicida. Imagine os pais cujo filho se suicida. Sempre fica na família uma sensação muito triste de assim, puxa, eu podia ter feito mais. Puxa, eu podia ter falado tal coisa. Ou puxa, eu não devia ter falado tal coisa. Eu deveria ter dado atenção àquele momento. Uma cobrança muito grande, um sentimento de culpa. Muito pesada, muito pesada, que faz muito mal a todos que ficam. Nesse sentido, que eu penso que é um ato egoísta, porque deixa o problema para os outros. E tem a influência espiritual mesmo? Ah, indubitavelmente. Mas o mais complicado, eu entro já na influência espiritual, é que não resolve, né? Você leu a frase linda do Chico aqui no comecinho, o Chico também diz outra coisa maravilhosa. Diz, da vida nós não escaparemos jamais. E é verdade, né? A gente foi criado no momento por Deus e vai e volta, vai e volta, vai e volta, rico, pobre, doente ou são, numa cidade grande ou pequena, mas está sempre aprendendo. E o suicídio não acaba com a vida, porque é impossível acabar com a vida, acaba com o corpo, antes da hora. E nós temos com o nosso corpo uma responsabilidade. Ele foi feito para durar por um período e nós não podemos acabar com ele antes da hora, né? Com relação a... e só complementando, então, quando a pessoa acorda e vê que não acabou com o problema, que achava que acabaria, que muito ao contrário do problema, só se agravou, aí é uma decepção enorme, uma angústia terrível, uma dor moral muito grande. Mas a influência espiritual, sem dúvida que existe, né? A gente vibra o que a gente está... a gente está emitindo o tempo todo raciocínios e pensamentos, né? Se eu vivo depressão, se eu vivo achando que está ruim, que eu estou sendo sacaneado, que está tendo injustiça, quem é que está no meu entorno? Espíritos que pensam igualzinho a mim, que sou um espírito também nesse momento encarnado. E aí eles facilitam, pesam mais a mão sobre esse raciocínio. Você vai achar cada vez mais que está ruim mesmo, cada vez mais que não há solução mesmo, cada vez mais que a morte é a solução, coisa que não é verdadeira. Que não é verdadeira. E geralmente quem comete o suicídio, Alexandre, é porque já é reincidente de encarnações pretéritas? Não sei dizer, Celina. Acredito que tem, sim. Tem um caso curioso. Recentemente, acho que um neto de Getúlio Vargas, ou bisneto de Getúlio Vargas, suicidou-se. Então, Getúlio Vargas suicidou-se. Alguém nomeia o pai ou o avô dessa pessoa também. E essa pessoa, três gerações na mesma família cometeram suicídio. Aí muita gente perguntou, tem um componente físico, genético? Acredito que não. Mas deve ter sim um componente espiritual nessa história toda. E também quando se noticia suicídio, sobretudo para adolescentes, curiosamente aumenta o índice de suicídio entre adolescentes. Pois é, eu ia te perguntar isso. Por que está aumentando tanto em cima da adolescência? Acho que tem algumas coisas aí. Uma é a facilidade de comunicação. Hoje em rede social tudo faz assim de repente. Mas o que os especialistas dizem é o seguinte, a gente não deve enobrecer o suicídio. Então, se matou por amor. Ninguém se mata por amor. Se mata por desequilíbrio. Amor é outra coisa, é muito diferente. Por amor a gente vive. Por amor a gente não mata e nem morre. Mas quando alguém se mata por amor, não deu certo, isso talvez dê ideia para outros adolescentes que ainda estão em formação, o seu modo de pensar, de que é uma solução. Esse namorado não me quer, eu vou me matar. Essa namorada não me quis, eu vou me matar. Não é solução para nada. Então, por que entre os jovens nesse momento? Acho que é um pouco de desatenção à vida, desconsolo, desinteresse com a vida. Falta de uma religião? Também. Acho que não apenas, mas também. Mas o André, mais uma vez, falando esses dias, eu vi, ele falava, olha, é muito o desinteresse, o desalento com relação à vida que leva ao suicídio. Ai, está chato. Ai, não tem nada. Ai, minha vida está sem graça. Ai, está ruim. E fica a culpa dos pais? Mas quem é a responsabilidade de fazer a vida ser uma coisa bacana? É nossa, né? Cada um tem que dar um jeito de achar um caminho. Se aqui não está bom, ir ali, ir lá. Isso é mudar um pouco o modo de enxergar o mundo. Então, voltando aos pais que você falava agora, e aos professores, e aos tios, e aos padrinhos, a todos que estamos no entorno. Os amigos que, de repente, não deram aquela sustentação, aquele abraço na hora que precisava. Que horrível. A responsabilidade do suicídio é de uma pessoa só, do próprio suicídio. Não dá para delegar. Não tem codependentes ali? Claro, acho que sim. Os outros podem apoiá-lo e ampará-lo. Eu acho que talvez o antídoto ao suicídio, só me ocorreu esses dias, isso. Ora, se as pessoas se matam porque a vida está desinteressante, o antídoto é fazer a vida interessante. E como é que se faz isso? A religião que você citou é uma das formas, mas não apenas, né? Achar caminhos que lhe interesse. Gosta de arte? Vai para a arte. Gosta de música? Ah, mas não dá dinheiro. Tá bom, mas você vai ser mais feliz ali? Vá, né? Buscar outras coisas. E outra coisa, não levar tudo tão a sério, né? A gente acha tudo tão pesado, não deu certo, eu não tenho sucesso, aquela pessoa está melhor que eu, esse aqui não sei o quê. Não é assim. Dá para ser muito mais leve, fazer uma vida agradável, interessante. Isso compete a cada um de nós. Eu perguntei para você, a gente falou, será que falta uma religião? De repente, não é faltar uma religião, é faltar Deus. Faltar alguma coisa que a pessoa saiba que está ali lhe dando sustentação, segurar nas mãos de Deus, como diz a música. E aí, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande. Você que está com o programa aqui, a TV Mundo Maior, eu, todos que falam sobre filosofia ou religião, que é como nós nos comunicamos. Se nós estamos conversando e falando, oh, querida irmã, vós que estás aqui porque Deus... Não, não vai pegar moçada. Não vai. A conversa é outra. Então, é uma conversa muito mais dia a dia dos problemas que nós estamos enfrentando neste momento. Isso sim, talvez, aproxime mais da moçada. E é isso que precisa. Precisa trazer os papéis. Então, esse negócio do exenso de internet, de celular, de tudo, eu acho que isso afasta muito as pessoas, principalmente o jovem, que precisa de limites, que precisa do tete a tete com os familiares, aquelas pessoas que têm o controle das rédeas nas mãos. E eu acredito que ficar preso a uma máquina, não estou dizendo que não devo usar o modernismo, a atualização, a ciência, a tecnologia, não. Mas será que isso não ajuda também a pessoa a ficar muito presa só no seu mundo, Alexandre, em vez de ver que tem problema com crianças órfãos, com pessoas desamparadas, com as pessoas nos asilos, nos hospitais, nas ruas? Talvez sim. Acho que você tem razão. Outro dia, um amigo me falou, até foi num prédio e não tinha nenhuma criança brincando. Ele falou, não, estão todos brincando, cada um na sua casa, estão todos juntos, cada um na sua casa. Agora, queira ou não, a tecnologia avança. E ir contra a tecnologia... Não, não dá, podemos. É contra a maré. E nem seria razoável. Então, o que a gente pode fazer é aproveitar a tecnologia e usá-la a nosso favor. O que isso quer dizer? Uma boa comunicação via tecnologia. Estar nas redes sociais, sim, com uma linguagem atual, falando o que o jovem quer e entende, que é o dia a dia, é o desemprego, é a escola, é o namoro, essas coisas todas, numa linguagem mais próxima possível dele, usar isso a favor e não contra. Ao invés de falar, não entra na internet, não fica o dia inteiro, não, usar isso a nosso favor para promover esse interesse pela vida. E você acha que o que está acontecendo é isso? O jovem está se sentindo, o adolescente está se sentindo sozinho? Está precisando de algum tipo de amparo, algum tipo de coisa para fugir dessa situação tão calamitosa que está acontecendo hoje, de tanto suicídio? Então, mas quando não foi assim? Vamos pegar daqui de 60, 68, por aí, o movimento hippie, aquela coisa toda. Era uma revolta quanto como estava. Se a gente for mais para trás, da Idade Média, antes também, o homem sempre se sentiu meio só, desamparado e angustiado frente ao que via na humanidade. Mas essa é a beleza do desafio da nossa vida. Então, eu acho que não tem nada de novo nesse momento. Muda a roupa, muda a tecnologia, muda umas coisas, mas o desafio é o mesmo, o acolhimento, a compreensão e o fascínio com a vida. Então, talvez o nosso papel para evitar o suicídio seja nos fascinarmos com a vida. E, mais uma vez, o responsável é o próprio ser. Eu sou responsável pela minha vida, sou responsável pelo como eu vejo o mundo. Mas os que estão em torno, como você bem disse, podem ajudar. Como? Trazendo assuntos interessantes, compactuando, conversando, compreendendo, colocando-se no lugar do outro. Dessa forma, a gente abrange e abraça também essa moçada. E acreditando, principalmente, que a vida não acabou, né? Claro, claro. O que é o que você falou, que acabou é o corpo. Exato, nada mais muda. Está tirando e o sofrimento vai só aumentar. Exato. Mas a gente vai continuar com esse papo. Já, já, fica aí com a gente. Um rápido intervalo e estaremos de volta. 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 Um rápido intervalo e estaremos de volta.